Não! Não! Por que você não quer tirar foto na chamada? Que é a foto na frente Isso é malo Não, fica do lado de fora A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, aqui dá um monte de pós. Chira no palmo também, assim. No palmo dá pra enxergar tudo certo, gente. Não, não. Ó, eu tô mesmo, né? Foi best show, né? Não foi? Tô filmando. Não, tipo, foi o primeiro da raça. Foi o segundo do best show, foi? Exame. Nossa, que gata! Perfeito. 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 Perfeito.